Música Meu clique em noite, hoje aqui no 1º de Maio em Santo André A gente acompanha a posse de reeleição do Ricardo Villera, o novo presidente O presidente reeleito aqui do 1º de Maio com toda a sua diretoria E claro que é um evento que tem que se prestigiar ao meu lado Prefeito aqui de Santo André, Paulinho, Serra Paulinho, boa noite A gente sabe do clube emocional que mexe a sua presença também Porque o 1º de Maio é histórico na família Serra De verdade, boa noite aos amigos do Clique Noite Sem dúvida nenhuma, sempre aprendi dentro de casa que esse clube é a extensão da nossa casa Meu pai, para você ter uma ideia, é associado 36 36? Paulinho, Serra é número 36 Até hoje, meu avô era número 2 Foi presidente por um grande tempo Então para a gente, a gente aproveita esse momento para rever os amigos Falar um pouco também da nossa gestão, claro Mas é um momento muito legal, muito agradável E o Ricardo é amigo já de muito tempo e merece tudo isso que está acontecendo com ele E antes da votação, você chegou, opa, e aí, como é que está o clube? Como que está a gestão do Ricardo? Qual a avaliação da família Serra da gestão do Ricardo Villera? Acho que a reeleição já materializa o sentimento de que as coisas correram bem A gente, aqui no clube, claro que é sempre difícil porque ambos, os que disputaram, são amigos Você tem amigos em todas as chapas e a eleição passa e o clube fica Mas, sem dúvida nenhuma, o resultado fala por si Na verdade, todos têm a possibilidade de colocar seu tijolinho e construir essa história linda Sem dúvida, é um clube muito tradicional Como temos outros na cidade, Aramaçã, o tênis, que teve já também as suas épocas E a gente gosta muito dessa coisa de Santo André Mas aqui, como você bem disse, a gente tem um carinho todo especial Aniversário de Santo André, estamos na semana, dia 8, de abril acontece Mais um grande aniversário de Santo André Mas e obra, porque é isso que a população mais quer ouvir, Paulinho Como é que está o cronograma ali, você? Nós temos, já iniciamos as grandes entregas, né E tudo aquilo que foi plantado ano passado no choque de gestão, nas economias que a gente fez E a gente entrega duas grandes obras O César Jardim Irene, que é uma escola de mais de 5 mil metros quadrados É um equipamento de primeira linha Pra você ter uma ideia, Edmir, essa era uma promessa do Celso Daniel Olha quanto tempo a população está esperando E eu vou ter essa satisfação, essa alegria de entregar É, essa alegria de entregar E a UPA Bangu, que é o reinício de uma saúde de qualidade Que nós deixamos de ter, infelizmente, por conta das últimas gestões A nossa gestão ainda não conseguiu dar o padrão de qualidade na saúde que a gente gostaria Mas começa agora com o Bangu É uma UPA importante, 33 leitos Praticamente um mini hospital lá no segundo sub-distrito Que vai imprimir esse novo índio Isso é o principal de obra Mas tem retomada do Hospital do Idoso da Vila Luzita Retomada da obra do Jardim Ana Maria do Céu das Artes Não tem mais obra parada na cidade Rua nova, asfaltamento, programas, wi-fi nos parques Enfim, tem muita coisa pra nossa cidade e pra nossa população Só pra encerrar, né, já que nós estamos falando no aniversário de Santo André Você citou no seu discurso Sempre muito importante, Paulo, a gente falar da questão dos viadutos Que é uma obra que todo mundo clama E eu me lembro que logo no começo da sua audição A gente comentou sobre isso na entrevista, muito nos bastidores Que a gente conversa bastante Uma hora vai ser assinado em Brasília o projeto Junto ao BIDI, enfim, vai com isso É isso, tá no Senado É a última fase O Senado aprovando, a gente pode assinar Foi remetido pelo presidente Temer, quinta-feira, pro Senado Hoje já estive falando com o senador José Serra Deve entrar na Comissão de Assuntos Econômicos na próxima semana E a gente tem a expectativa de assinar até 30 de abril Pra licitar e tirar essas obras do papel Viaduto Castelo Branco e Viaduto Adib Chamas É um sonho pra cidade Eu sei que você que tá em casa, muita gente nem acredita que isso vai acontecer Mas vai, né, com muito trabalho, persistência, a gente vai transformar a cidade É o da continuação da Prestes Maia Que sai em Santa Terezinha A gente vai refazer toda a rotatória As duas pontes e principalmente o viaduto Transpon do Rio O nome é de Adib Chamas? Adib Chamas é o do centro, que ele só tá metade pronto A gente vai terminar, ele vai ficar seis pistas Então vamos ter duas novas passagens E ligação do segundo com o primeiro subida São os dois principais gargalos hoje da cidade com relação a... Exatamente, o da Prestes Maia é a ligação da Anchieta e Migrantes com o Rodoanel Então é uma ligação de transporte de carga e esse é transporte passageiro Que a gente tem o viaduto principal Ele vai até a metade, eles são seis pistas e volta apenas três Então eu costumo dizer que a gente tem meio viaduto Nós vamos finalizar eles, construir mais um pra resolver esse problema de vez Apesar da oposição não, Paulinho é uma pessoa que sabe adquirir em toda a cidade Isso que é bacana, né? Já teve na gestão na época do PT Agora fazendo a administração bem bacana em Santo André Com a oposição, então a gente sabe que o trabalho é mais ou menos por aí mesmo Com grana na época Importante é em pró da cidade É, tudo pela cidade, né? Isso é o que eu costumo dizer Eu sou um andreense que tem a oportunidade de comandar a cidade Vou fazer disso melhor Um abraço carioso para a família, obrigado, Paulinho Parabéns, parabéns ao Ricardo Vilela Presidente reeleito do primeiro de maio hoje aqui em Santo André Um abraço carioso para a família hoje aqui em Santo André